Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi aqui falar de um super lançamento que está para vir para o Brasil em 2020 da Avon, que é o Maxima e o Maxime. São duas colônias que estão fazendo muito sucesso na Avon Internacional e está confirmado para vir para o Brasil em 2020. Mas antes vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que gosta da Avon, gosta de saber das novidades, dos lançamentos, das promoções, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar aí e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho essas duas fragrâncias. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um super abraço para um amigo Danilo, revendedor da Avon. É ele que sempre me deixa a par das novidades, dos lançamentos antecipadamente, para que eu possa passar aqui no canal para vocês. Então Danilo, super abraço para você aí. Então vamos falar um pouquinho desses dois perfumes aí, que está fazendo muito sucesso na Avon Internacional e está confirmado para vir para o Brasil em 2020. Maxima e Maxime da Avon. O máximo em si. Agarre o fogo dos deuses, acenda o seu poder e deixe sua marca. Bem interessante, né? O passado ancestral abre as portas à inspiração divina para que persiga o seu sonho e reino. Apresentamos Avon, Maxima e Maxime, uma brilhante combinação duradoura de ingredientes divinos que irão aumentar a sua confiança. Então essa é a proposta da Avon para esses perfumes. E a propaganda da Avon, a apresentação, tudo indica que a inspiração para esses perfumes são os deuses olímpicos, a força e a sedução dos deuses, né? Inclusive os frascos são muito lindos. Os detalhes deles, vou deixar para vocês verem daqui a pouco, são maravilhosos mesmo. E tem gente aí falando que eles remetem aos perfumes do Paco Rabanne, o Olympia e o Invictus. Bom, eu não conheço esse perfume, já ouvi falar, mas não conheço, então não sei dizer nada. Vamos falar um pouquinho então dos perfumes, né? Bom, o feminino, então vai ser um Eau de Parfum de 50ml e o frasco dele está maravilhoso, já que para vocês verem, ele fala assim, ó, Maxima, uma fragrância sedutora com nota cintilante de flor imortal, um aroma persistente no buquê, floral sereno. As notas que compõem ele, então, vai ter algumas notas imorteli, que é uma flor chamada de flor imortal, que é um floral branco, nactarina e jasmim. Tudo indica então que vai ser um perfumão, né? Um floral muito gostoso. A apresentação está linda, como vocês podem ver. A Avon tem investido muito na apresentação dos frascos, tudo, achando muito top mesmo, mas não pode esquecer de uma coisa, do principal, né, do líquido, projeção e fixação. Vamos ver então como vai ser, né? Esperar chegar para testar. O masculino, então, vai ser um óleo perfum também, só que de 75ml. O frasco dele, eu tenho que falar que eu achei maravilhoso, muito legal, tipo uma armadura, assim. Muito show mesmo o frasco. E a Avon pega e fala assim, ó, Maxime. Uma fragrância vigorosa com notas de olivano. Um ingrediente supreme que capta uma mistura audaz dos aromas fumigantes e resignosos. Então, ele vai ter umas notas de mandarina, notas amadeiradas escuras e olivano. E ele vai ser considerado um oriental amadeirado. Olha, é bem interessante esse perfume masculino. Vai ter, eu acho, uma pegada meio que fresca na saída, então. E um fundo mais amadeirado. Essas são as informações que temos, então, do Maxima e Maxime da Avon. Então, esses dois perfumes, eles foram lançados na Avon Internacional esse ano de 2019. E estão fazendo muito sucesso lá fora. Por isso que a Avon vai trazer eles para o Brasil. Está confirmado que no ano de 2020 os dois estarão no Brasil. Só não sabemos a data, a campanha que vão vir. Mas está confirmado, é só esperar. Esperamos que sejam bons, né? Porque, como eu falei, a apresentação está tudo bom, tudo ótimo, tudo lindo. Temos que testar agora para ver como vai ser os líquidos. Como vai ser a projeção, fixação, desempenho, tudo, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like para ajudar. Quem não me segue no Instagram, segue lá. Vou deixar aqui no box de informação. É arrobaeicov. E é isso. Até a próxima, então.